Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, com a previsão para este fim de semana no Rio Grande do Sul e no Vale do Taquari. E o fim de semana começa com tempo seco e calor, mas não vai terminar tão enxuto assim. Isso porque no sábado esquenta bastante em todas as regiões e com isso uma massa de ar úmido e frio ganha força no estado e o domingo deve ser de chuva em todas as regiões. Mas não é aquela chuva contínua não, pode alternar com períodos de mais nebulosidade e até pode aparecer um solzinho em alguns municípios no domingo, mas a tendência de chuva é um pouco maior. As temperaturas também vão ficar um pouco mais amenas e o início da próxima semana vai ser mais frio sempre ao amanhecer. Vamos ver então como fica lajado neste fim de semana? O sábado será de sol a maioria do dia, a chuva deve chegar por volta da noite ou madrugada de domingo. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima alcança os 28 graus em lajado no sábado. No domingo, chuva, tempo nublado e sol, não necessariamente nessa mesma ordem. A mínima prevista é de 15 graus e a máxima chega aos 22 graus, já começa a refrescar um pouco. Na segunda-feira, a tendência é que essa chuva vá embora e que o tempo estabilize um pouco, com um aumento de nebulosidade, mas mais períodos de sol. A mínima prevista é de 11 graus e a máxima de 19 graus para essa segunda-feira em lajado. Este foi então o Boletim do Tempo, nós vamos ficando por aqui. Ótimo fim de semana a todos, retornamos na próxima semana. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri